Como manter esse corpinho que você tem? Comanda a Beni, todo mundo quer a Beni. Essa é a pesquisa que eu me fiz na hora. Foi estratégico colocar o Marcelo pra cozinhar? Então, quando eu conheci o Marcelo, eu não comia e eu não bebia. Você imagina, a vida... Eu nunca fui modelo, mas sempre trabalhei com moda, como influenciadora, eu acabo sendo... Nossa, mas se tem... Se regrana também. Não, eu acabo sendo modelo, porque eu tenho que... Você tem modelo, mas eu comia pouquíssimo, tinha uma dieta. Eu não comia praticamente, eu adoro Coca-Cola. Ah, isso eu achou! Você também dá as mãos. Você também fez também? Eu sou dependente. Eu também! Eu sou coca-cola, tá? É, Coca-Cola, por favor, Sônia, Abrão. Exatamente, e Cris, a gente fecha. E aí, eu fico na Coca-Cola o dia inteiro, e trabalhando, e eu sou, assim, eu sou que nem o Marcelo, né? Eu faço mil coisas ao mesmo tempo, então, não dá tempo de comer. Hoje, por exemplo, eu fui comer numa reunião que eu tive com ele, porque eu esqueci que eu tinha comido. Entendeu? E aí, como a reunião era num restaurante, eu falei, ih, não almocei. Então, pedi um negocinho. E aí, eu não comia, não bebia. Quando eu comecei a namorar o Marcelo, eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou aguentar isso? Porque eu não tô acostumada. Eu não vou pra restaurante, eu sei lá, não cozinho nada. Ele é uma gastronomia, culinária, é a praia do Marcelo. Nossa, tudo. Ele é perfeito. Ele é o melhor chefe, eu juro por Deus, ele faz tudo maravilhosamente bem. É mesmo. No final de semana, eu como tudo que eu quero. Então, você tem-se o dia do lixo, digamos assim. Meu dia do lixo, tá? É sábado e domingo. Mas também, eu não sou uma pessoa, eu nunca fui uma pessoa de comer muito. Eu como, mas eu como de tudo. Se tiver massa, eu como. Se tiver churrasco, eu como. Se tiver, o que for, feijoada, eu como. Ah, que delícia. Mas aí, dia de semana, querido. Você compensa na semana. Dia de semana é isso, eu esqueço de comer, entendeu? Mas você falou, porque assim, esse mandia bene, ele acabou virando uma experiência agora, né? Sim. Também. E você tava falando que foi uma coisa nova, porque pra você, quando você entrou nesse universo gastronômico com o Marcelo, isso foi uma experiência, então, também pra você. Super. Essa ideia de passar pras pessoas agora, que estão se inscrevendo pra poder viver essa experiência, então, vem de um reflexo da experiência que você teve querendo levar pra outras pessoas? De certa forma, sim. Por quê? Porque a comida e a cozinha, ela unem as pessoas. Sim. É associado. É associado. É muito incrível, né? É impressionante. E assim, eu vejo cozinha como a gente sempre cozinha com música, a gente sempre cozinha cantando, a gente sempre cozinha dançando, a gente sempre cozinha com a família junto. Então, eu falei, gente, e com os amigos, eu falei, a gente tem que levar esse nosso lifestyle, que a gente é tão feliz fazendo isso, né? Dividindo essa experiência. Então, vamos levar. E os pratos que vocês ensinam, carbonara, coisas que todo mundo em casa ama comer, que assim, são fáceis de fazer. Agora, conto uma curiosidade sobre você, porque você falou de churrasco. Vi uma entrevista... Eu sou churrasqueira. É, exatamente isso. Da onde surgiu essa história que você é churrasqueira? E é da sua família? Onde você pegou esse jeito? Foi com o Marcelo agora? Eu sou carioca, né? Ah, já disse muita coisa. Carioca. Então, assim, carioca... Olha o carioca aqui do meu lado. É carioca. Então, o que acontece? No Rio, a gente adora fazer churrasco, entendeu? Então, eu vivi minha vida, assim, eu tinha casa fora, quer dizer, temos ainda, mas a gente sempre fez churrasco. O Marcelo nunca fez churrasco. Nunca fez churrasco. Ele nunca fez churrasco. É massa, 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 massa. Eu tenho uma necessidade de comer proteína, de comer carne. E aí, eu falei, eu vou fazer churrasco. Foi assim, na cara dura. Eu falei, eu vou começar a fazer churrasco. Aí, eu vi uns vídeos de churrasco e fui fazer. Estudou, né? Estudei. E aí, a churrasqueira, hoje, sou eu que ele não gosto de ficar na frente da churrasqueira, que ele sente calor. Então, eu fico lá comandando churrasco. Gente, que barra. Feliz da vida. Aqui em São Paulo.